Boa noite, pessoal! Tá enxergando bem? Meu cu vai fazer show pra você! Caralho! Comprou um lugar bom, hein? Tudo bem? Como vai? Como vai? Nossa, quantos casais aqui! Que maravilha, né? Que bom! Nossa, tá com a camisa parecida com a minha! Você é gordo também! Me sinto mais seguro quando tem um gordo aqui! Todo gordo casa com mulher bonita, né? Parabéns! É só uma observação, não tem nenhuma graça! Bom, falando em gordo, tem uma coisa que você vai se identificar! O cérebro do gordo! Que maldição, né? Quem é que a menina que tomou um pé na bunda do Lambert e falou pra mim? Nossa, ela tá chorando! Quem é? Ah! Eu me solidarizo totalmente com você, tá bom? E não vou te encher o... Ah! Você me pede por isso mesmo! Não sou eu! Vai dar pra gente falar de dois! Sim, eu, contado! Olha, do que que eu tava falando mesmo? Você é minha assistente a partir de agora! Vou animar você! Perdeu a namorada e virou assistente do gordo mal humilhado da televisão brasileira! Puta vida merda que você tá vivendo! Bom, o cérebro do gordo é uma desgraça! Quando eu tava na quinta série, eu sempre fui muito inteligente, era conhecido como o rei da matemática! Aí chegou uma menina, né? Do Rio Grande do Sul, mas lindíssima, sabe aquelas loiras? Era a época das paquitas! Foi assim que uma paquita tinha entrado na escola e ela grudou em mim, porque eu era bom de matemática! E ela começou a fazer uns negócios estranhos, me alisar, a sorrir demais, me acompanhava onde eu ia! E nessa época eu nem gostava de mulher, nem pensava em mulher! Eu ia pra escola pra comer lanche só! Eu não pensava em mulher! Ah, que mulher o cara! Ah, buceta! Eu prefiro um pouco de mortadela! Vai se foder! Enfim! Mas, ela começou a ir atrás de mim! E um dia nós fomos estudar na sala dos professores, eu tava aqui, ela tava aqui, daí eu senti que ela começou a fazer uns negócios estranhos, olhar pra mim, fez assim... Mas que é isso? Tá imitando uma cobra, eu pensei, eu não tinha nenhuma malícia! Aí ela continuou assim, sorrindo e tal, fez assim... E eu imitei um tigre também! Aí de repente, ela tirou assim, abaixou um botão, dois botões, três botões, ficou metade da teta pra fora! E ela fez assim... E eu... Tá frio, hein? Cuidado! Ela falou assim, não, não é isso não! Vou falar uma coisa pra você, pede o que você quiser pra mim, com aquela metade da teta pra fora! Ela falou, pede, você tem certeza? Ela falou, tenho, pede o que você quiser, o que você quiser! Falei, então, tá bom! Me dá seu dinheiro do lanche! E ela me deu! E depois não desistiu de mim, não! Ela tava no recreio, já tinha comido meus lanches, ela chegou, me deu um beijo na boca, ficou grudada no meu ombro, e eu não falei nada! E ela falou, fala alguma coisa! E eu não conseguia falar, só olhava pra ela, falava, fala alguma coisa! Eu não falava, eu falava, então pergunta alguma coisa! Eu falei, você comeu coxinha? Gente, tem uma coisa no gordo, você é um gordo sem teta, mas eu sou um gordo com teta, é um negócio horroroso, e é muito ruim um homem ter teta, sabe? E eu sou asmático ainda, e quando eu tô com asma, minha teta triplica de tamanho, do nada, eu viro Alcione, eu viro Aloba, não sei porque Alcione chama Aloba, uma puta elefoa, gordona, aí, nossa, tem gente que uma gorda fala, ai, que idiota, foda-se, bom, enfim, eu fico parecendo, eu também sou gordo, Alcione, uma tetona, e não sei porque, quando eu tô com falta de ar, eu tiro a camisa, pra ver se eu respiro melhor, aí eu fui, no hospital, passando mal, aí com aquelas tetonas, desse tamanho, nessa hora, eu já passei de Alcione, pra fafá de belê, uns peitão assim, aí eu cheguei na recepção, a mulher falou, meu filho, pelo amor de Deus, você tá sem essa camisa, aí se uma criança entra, ia tentar do pudor, vai lá pra emergência, já, e eu fui sem ar, não conseguia respirar, as tetas inchadas, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, e o médico não vinha, eu sentado na maca, com aquelas tetonas, 10, 20, 30 minutos, foi desgraçado, vagabundo, aí de repente, ele aparece, eu sem ar, com as tetas de fora, ele olhou pra mim, e falou, o que que a senhora tem? Eu pensei comigo, filho da puta, por causa da minha teta, ele tá achando que eu sou uma mulher, vou falar grosso com ele, olhei pra ele, puxei meu último ar da bronquite, e falei, o que que é rapaz? ele olhou pra mim, ele falou, a senhora é fumante? Nossa, hospital é minha sina, aí hospital tem muito velho, como eu detesto velho, nossa senhora, aquele cheiro de maizena, cheiro de barata, nossa, minha avó cheirava barata, ela morreu, nem no inteiro eu fui, de tanto que eu odiava ela, mas assim, fui no hospital, eu fui no hospital, eu tava tomando soro, três da madrugada, eu sentei lá de boa, falei, puta, vou melhorar, ninguém pra me encher o sapo, eu trabalho em televisão, uma merda, aí de repente, chegou uma velha, as gás velhas, o pão de queijo, a beirundina, chegou o coclinho dela, aí olhou pra mim, meu Deus, olhou e deu um relincho, assim, fez assim, hum, essa velha tem parentesco com o cavalo, essa desgraçada, aí ela insistiu, eu não liguei, ela insistiu, relinchou mais alto, hum, caralho, uma velha dessa deve comprar telecina, carneiro do baú, deixou dar atenção pra ela, fã do Silvio Santos, e eu fui falar pra ela, tudo bem senhora, me reconheceu, ela falou, a senhora assistiu o Silvio Santos, assistiu o Danilo Gentili, assistiu o SBT, ela falou, SBT? Mas você não é o Billy, da segunda temporada, do Quilos Mortais? Nossa, velha vagabunda, desgraçado, outro dia, eu tava na praia, aliás, eu fiquei um ano, né, o pessoal fala, ah, você trabalha na TV, você ganha maior dinheiro, ganha o caralho, fiquei um ano, juntando dinheiro, pra levar minha família, numa praia, né, eu juntei um ano, real pro real, e quando a gente chegou em Matinhos, enfim, eu tava lá, já tirei a camisa, já falei, nossa, deixa aproveitar nessa natureza, que Deus fez aqui, né, Deus cagou, mas é natureza, vida por Deus, aí eu falei, não vou lá, tal, tava sem camisa, de bermuda, com a minha filha, eu tava andando, tal, feliz, aí veio uma velha e fala, sua gorda, vagabunda, que você tá fazendo sem a parte de cima do biquíni, eu falei, eu tenho rola, velho, olha aqui, ela fala, eu também tenho uma no guarda-roupa, e vou enfiar no teu cu, desgraçada, olha, e eu fui andando deprimidíssimo pela praia, né, aí chegou uma gorda, de biquíni de tigre, nossa, que horror, como uma pessoa fica cafona com alguma coisa de tigre, eu tenho pavor quem se veste de tigre, sabe, aí de repente vem ela chorando pra cima de mim, falei, quem que você tá chorando? eu tô chorando, porra, você quebra barreiras, falei, caralho, por quê? Uma gorda de top less na praia, eu fiquei tão puto da vida, eu só olhei pra ela, ela falou assim, vai ter gorda na praia sim, viva gorda, eu fiquei muito nervoso, olhei pra ela e falei, viva, viva,